Olá amigos, se você diz que as boas intenções de Anser vão acabar com ele, e também se quer que Beza seja punido, vamos apertar o botão curtir e ver nosso número. Anser descobrirá a verdade sobre Beza? Qual será o fim miserável que aguarda Dagar? Sion contará a verdade para Anser quando Dagar engravidará? Aqui respondirei todas as suas dúvidas, amigos. No novo episódio da série Noiva, Beza continuará mentindo que está grávida de outro homem. Já Anser ficará chateado, pensando que Beza ficou sozinha e grávida. Na verdade, Anser pensará ingenuamente em como pode ajudar Beza. Mas, na realidade, Beza está tentando acabar com Anser. Mas, infelizmente, Anser terá dificuldade em entender isso. Daria avisará Anser e lhe dirá para não ajudar Beza. Mas Anser nunca dará ouvidos a Daria. Se Anser seguir sua própria vontade, ela perderá os dois Sion. Além disso, Anser estará condenado a uma vida solitária. Porque, quando Sion fizer um teste de DNA, Beza irá manipular os resultados do teste para tirar vantagem disso. É por isso que Sion vai pensar que é o pai do bebê de Beza por um tempo. Anser só saberá que Beza está grávida e Anser a ajudará. Mas Daria avisará Anser porque sabe que ele é uma pessoa bem intencionada. Mas Anser ajudará Beza a pesar do aviso de Daria. À medida que Beza se instala na mansão, ela tentará acabar com o casamento de Anser. Anser continuará sua vida sem saber de tudo. Em outras palavras, Dagas será colocado para dormir em pé. No próximo episódio, Sion contará todos os fatos para Anser. Já Anser ficará chateado ao descobrir a mentira sobre a gravidez de Beza e irá para a casa do irmão. Sion não só vai chatear Anser, mas também dizer que quer se divorciar dela. Anser também pensará que foi traída por Sion e terminará com ele. Então Sion e Anser vão se divorciar. Na verdade, Anser pensará no bem-estar de Beza e terminará seu casamento com Sion por Beza. As boas intenções de Anser trarão o seu próprio fim. Além disso, neste processo, Dagas ficará grávida. Mas Anser não poderá contar a ninguém que engravidou de Sion. Anser considerará esconder a notícia de que está grávida porque foi enganada por Sion. Por isso, terá início uma gravidez muito difícil para Anser. Meili se apaixonou por Sinem, mas quando Mukadre descobrir o amor de Meili por Sinem, ele vencerá Sinem. Então Mukadre irá demitir Meili e expulsá-lo da mansão. O amor de Meili e Sinem terminará antes mesmo de começar. Então, você acha que Sion vai contar a verdade para Anser? Aguardarei seus comentários abaixo. Então chegamos ao final desta sessão, amigos para mais vídeos. Não esqueçam de se inscrever, curtir, ativar as notificações e deixar seus comentários. Cuide-se, até mais!